Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, galera, bora hoje de Monster Girl Island, jogo adulto, tá galera, então, já sabem né, só que o diferencial dele é que ele é um jogo de primeira pessoa, que o seu personagem joga em um mundo aberto, tipo o Monolith Bay, que eu trouxe vídeo aqui também, só que os gráficos desse aqui, meu amigo, são impressionantes, então, bora dar uma conferida aqui, logo na cutscene inicial, gente, eu vou precisar fazer cortes, é um jogo adulto, eu tenho que me adaptar ao YouTube, e o YouTube não tá errado, tá gente, é o certo, tem que editar, sim, não pode mostrar pra todo mundo e nem constranger ninguém. Ok, eu vou deixar o link do jogo grátis, você não precisa instalar nada no seu PC, é só baixar, e é o original do site do desenvolvedor, tá? Depois eu falo um pouquinho mais sobre o desenvolvedor. Nada à vista no norte, também no oeste, o espírito da rainha do leste. Olá, eu não lembro de ter te encontrado antes. Pode me falar quem é você, e aí a gente entra com o nome do nosso personagem. Beleza. Prazer em conhecer. Estava sozinho até encontrar o seu rosto, até encontrar você. E aí a gente vai encontrar com uma das personagens mais importantes do jogo, que é a Ofélia, tá? Eu não vou poder mostrar muito dela, porque ela tá... Ela é uma androide, tá gente? Eu acho que ela e o nosso personagem são as únicas pessoas dessa ilha que não são monstros. Não tem híbrido entre humano e um animal, porque os monstros aqui sempre são humanos mesclados com animais. Você vai ver mulher coelho, mulher aranha, mulher tubarão, mulher vespa, mulher coelho, mulher... e por aí vai. O nosso personagem é só homem-homem. Não tem nada disso. E a Ofélia, ela é uma androide, androide. Ela não tem nenhuma raça, nenhuma classe. Ela foi construída. E vamos encontrar com ela, só que eu vou ter que fazer cortes, é claro, tá gente? O loading, sempre que vocês forem jogar, mesmo que coloquem o gráfico no mínimo, o loading sempre é demorado aqui, viu gente? Então, essa é a nossa queridinha Ofélia. Ela nos encontra na praia aqui, tá gente? Parece que o nosso personagem teve um naufrágio. A gente não sabe como a gente veio parar aqui, não lembra de nada antes disso. Só que eu já zerei o jogo, tá? Ele tem final. Tem mais de 20 horas e joguei uma segunda vez ainda, porque faltou coisa pra fazer. E o final é surpreendente, viu? A Ofélia tem uma grande participação nisso. Mas, enfim, é ela que nos encontra aqui na praia e vai salvar nossa vida da vilã aqui do jogo que quer nos eliminar. Capítulo 1, O Céu Azul Gente, eu não vou poder mostrar nada, porque a Ofélia é uma androide, mas ela anda sem roupa, né? Naturalmente, e ela anda sem roupa por um motivo muito trivial. Ela se recarrega, recarrega as suas energias e as baterias dela de energia através da luz do sol. A roupa não iria permitir isso. Então, é difícil mostrar qualquer cena com a Ofélia, tá gente? Mas ela é tipo uma tutora aqui pro nosso personagem. E aí a gente encontra com essa mocinha. Ai, vontade de morder. O nome dela é Ara. Essa daqui, o nome dela é Farane. São irmãs, não de sangue, mas de... No termo fraterno mesmo, tá gente? A Farane tem 59 anos, apesar da aparência jovial. Ela é uma elfa, então vive... Tem a vida prolongada, então... Permanece jovem durante muito tempo. A Ara foi encontrada por ela e meio que adotada como irmã. Apesar de fofinha, bonitinha, a Ara é a pessoa mais inteligente do jogo, tá gente? Ela pode ser até ingênua. Vocês podem julgar ela ingênua em determinado momento. Mas ela não é ingênua, tá? E outra, ela tem 19 anos, não é menor. Aí a gente tem as nossas opções. Reparem que, como o jogo é adaptado pra jogar no VR, Onde a gente vai clicar, a câmera mexe também. Então tem a opção de perguntar onde é que eu estou. Eu ainda tô sonhando. Isso é um cosplay? Vou perguntar se é um cosplay. Belo cosplay, né? Você é um humano, certo? Na certa, ele parece um. Ele é... Nojento. Ela não gosta da gente, viu gente? A Farane é uma elfa e ela... Ela praticamente detesta todo mundo que não é elfa, tá? Tá, ela maltratou a gente. A gente tem a opção de falar. Prazer em te conhecer também. Por favor, não me machuque. Uma ilha? Tá, prazer em conhecer você também. Apesar que ela não se apresentou, né? Mas é tipo usar o sarcasmo ali. Tá perguntando o que que a gente tá fazendo aqui. E olha, você acabou de iniciar o jogo. Você não tem a menor ideia do que você tá fazendo aqui. Ninguém tem a menor ideia do que você tá fazendo aqui. Eu não sei onde é que eu estou. Vou clicar nessa primeira opção. Ela tem a opção de gritar pro socorro aqui também. Mas eu acho bem bunda mole. O que que ela falou? Tem que olhar, senão você não enxerga o diálogo. Ela tá achando que a gente veio aqui pra espionar a ilha. Pra fazer algum mal. Mas a verdade é que o nosso personagem nem sabe como ele veio parar aqui. A Ara, essa gatinha aqui, ela fala, isso não existe. Esse negócio de mágica não existe. Ela é mais científica, tá, gente? Ela tá perguntando pra irmão, o que que a gente vai fazer com ele? A elfa, né? No caso, a Farane ali, a irmã mais velha. Fala que é, pra mandar a gente embora. Vamos dar pra ele aí um barquinho aí, deixar ele no oceano. Se ele sobreviver, tô nem aí. Mas a gente tem que mandar ele embora. A gente tem a opção de gritar de novo aqui, ó, gente. Toda vez que eu mexo pra clicar em algum lugar. Eu só acordei aqui, só justificando onde é que a gente tava. Eu acordei aqui. E a Ara tá falando, né? Talvez seja um acidente mesmo. E ela acha que a gente é um espião, hein? Vamos jogar ele no oceano e ver se ele sabe nadar. É, beleza. Ela quer mandar a gente embora. A Farane não gosta do nosso personagem. Não gosta de humanos. E detalhe, ela não gosta de nenhuma outra raça, viu, gente? Acho que a única raça que ela gosta é da Ara mesmo. Porque é uma mulher gatinha. Porque todas as outras, ela é meio grosseira. Aí a Ara dá a ideia mais bonitinha que tem, tadinho. Ela fala que talvez ele possa ficar aqui, né? Tá falando sério? Isso parece um julgamento bem precipitado. Hum. Elas meio que mataram o meu charado. Porque não tem humanos aqui. Então eles olham pra gente, pra aparência do nosso personagem. E falam, acho que ele é um humano. E aí eles não sabem. O humano é o quê? O humano é misturado com qual raça? Com cachorro? Com coelho? Com periquito? O que é? Com papagaio? O que é? E não sabe. E não confio. Só que a Ara trata a gente igual um cachorrinho. Igual um petzinho dela. E ela quer ficar com a gente. Pra adotar a gente. Parece que eles sabem o que é um humano. E tem histórias muito ruins sobre a raça humana. Então, a Ara fala que já leu alguma coisa e sabe que tem coisas muito boas também. Ela fala que é absolutamente não. Você não pode ficar com ela. A Ara pergunta, tem alguma coisa que eu posso te falar pra você mudar de ideia? Vamos lá, a Ara acredita na sua irmãzona. Você ainda é muito jovem pra entender. Ele não vai ter nada aqui pra fazer aqui. O lugar dele não é aqui. Ah, então tá. A Ara vai chantagear ela. Ela tá falando. Então, quando... Eu suponho que quando você estiver assustada com aranhas maldosas indo no seu quarto. Você não precisa contar comigo. Então, certo, irmãzona? Você não precisa da sua pobre, inocente irmãzinha te salvar, né? Ela chantageou ela. Tá. Tá bom. Você pode ficar com ele, mas ele é a sua responsabilidade. Tá bom, querida irmãzinha? Certo. Tadinha. Ela ficou com a gente. Você vai treinar ele. Você vai limpar as coisas dele e ensinar ele, tá? Igual um cachorro. É só um pet. É, ok. Agora são pet. Ah, talvez. Obrigado, irmãzona. Ah, tanto faz. Escuta, mano. Falou. Escuta, você vai ficar aqui. A gente vai deixar você ficar aqui. Mas não pensa que a gente vai ficar timimando e tratando você. Você vai ter que trabalhar e fazer as coisas. Aí, gotcha. É tipo, gotcha. É tipo uma gíria. Fala. Ah, você me pegou. Obrigado, irmãzinha. Obrigado, irmãzona. Obrigado, irmãzona. Corrê. Porque, como é mundo aberto. Porque, como é mundo aberto, a opção de correr já fica habilitada automaticamente. Se você clicar no control, ele vai parar de correr e vai começar a andar, mas você não vai querer fazer isso. Tá? Tá? Tinha algumas teclas, funcionalidades e a gente pode seguir para o jogo. Aqui está falando o peso das nossas escolhas, tá? Tem escolhas que você se der alguns sinaizinhos aqui. Vão indicar certas coisas. Vermelho normal. O azul normal. Ah, vermelho quer dizer que é coisa picante. A escolha preta aqui quer dizer que o relacionamento foi encerrado e a escolha branca é nula, tá? Bora aqui. Iniciamos com o nosso personagem e o mundinho aberto de Monster Girls Island. Gente, eu demorei 20 horas. Mais ou menos 20 horas, tá? Porque não tem nada cronometrado. E, se o pessoal tiver interesse, eu continuo o vídeo no Mais É Isso. Valeu!